Salve sambistas! É carnaval no país do carnaval! Chegou! Chegou o momento! E você já tem a sua casa ou o seu apartamento? Então, ó, chegou o seu momento! Faça a sua inscrição na Balbeck. É só enviar uma mensagem no WhatsApp que está aqui na tela. Casas em Itaiaém, sobrados e apartamentos em Mongaguá. Entrada super facilitada, parcelas bem acessíveis, tudo sem burocracia e sem aqueles juros de financiamento, viu? Então, não perca tempo, já adiciona o WhatsApp, marque uma visita para conhecer as casas e apartamentos, ok? Balbeck, a força da união, realizando sonhos! E hoje, olha, nós temos uma resenha mais do que especialíssima resgatando o desfile do Tigre de São Gonçalo com a participação para a Ládio Especial do Carnavalesco, o Mauro Quintaz, que está aqui. Então, chega, chega, chega dando like, se inscreva. Se você conhece o canal agora, então embarque. Vamos embarcar na loucura maravilhosa de Pepe! Se inscreva no canal e ative o sininho. Nossa, que começo é esse, hein? Todo mundo aí gritando é campeã, Porto da Pedra arrebentando nesse início de desfile. Que recepção gloriosa, gente, emocionante, né? Aí ela esquenta com 96 para a coisa ficar melhor ainda. Bora ouvir! No início do desfile, tá unido uso, Porto da Pedra! Salvei! E eu sou o teus ar, e o carnaval de início eu vou ver. Vieira, Vieira! Vieira, amor, em mim eu vejo. E assim? E assim? Na magia das cores, no rupa dos tambores, dragões, repetes. Quero ouvir, irmão! Eu amo a beijota do meu rio, que sempre faz um... Vamos lá! Em dia pra eu tô... Responda aí! E vou sacudir... Eu vou, eu vou... Nas garras do tigre, se liga, se liga, eu vou deixar cair. Em dia pra eu tô... Eu vou, eu vou... E vou sacudir... Eu vou, eu vou... Nas garras do tigre, se liga, se liga, eu vou deixar. Pelos quatro cantos, pelos quatro cantos, esse... Por aí! Vou toda a venda, faz um grande garras. Alô, Brasil! Do Brasil até a cena, perro de Colomínia, no papel, na genial. Alô, Brasil! Do Brasil até a cena, perro de Colomínia, no papel, na genial. Eu ganhei, ganhei, com a liga, na boa... Eita, esquenta bom, hein? Pra esquentar mesmo aí do desfile de Pepe, mas lá na concentração, olha aí, ó. As roupas das baianas chegaram atrasadas, gente. Mas assim, em cima da hora, deu tudo certo, a direção teve que se virar pra colocá-las na avenida, né? Foi tenso, foi tenso, mas lembrando, olha só, que essas imagens aí, é de fora da avenida, tá? Olha lá, olha lá a situação, eles ajudando a baiana a entrar no setor 1, enquanto a escola esquentava aí, eles estavam correndo pra dar tudo certo. A fantasia da bateria também, alguns chapéus chegaram atrasados, mas olha, deu tudo certinho, viu? A escola cozinhou bem no início, pra dar tempo, e botar pra quebrar nessa boca aí. Quem tava lá no final da avenida nem percebeu essa correria toda. E segura aqui, Pepe, vem aí. Música Porto da Pedra 3, a escola do domingo de carnaval, ela subiu um ano antes, 96, pela primeira vez com o Carnaval dos Carnavais, era o nome do Iedo. Foi mesmo o Carnaval dos Carnavais, viu? Porque foi um desfilaço pra mim, terceiro ou quarto lugar, viu? Mas o nome da escola pesou, a gente sabe. E em 97, ela veio mais forte do que nunca e ousada, comprovando que é uma baita de uma escola de samba, e enlouqueceu mesmo, como é o enredo. Música E pra contar este enredo maravilhoso, ele, o grande carnavalesco, que já faz parte da história do nosso Carnaval, já fez desfiles assim, memoráveis, sempre competente, que é o Mauro Quintaz. É ele que vai explicar hoje o enredo pra vocês. A bola é tua, Mauro. Olá, amigos, meu nome é Mauro Quintaz, e eu estou aqui no Geração Carnaval, pra poder falar de Porto da Pedra, em 1997. No reino da folia, cada louco com sua mania. A escola tinha feito o Carnaval dos Carnavais no ano anterior, com muito sucesso. A escola tinha subido com o campo-cidade, em busca da felicidade, e esse enredo da loucura foi, assim, um momento mágico, dentro da Porto da Pedra, dentro da minha carreira também, um enredo que foi sugerido a partir de um bate-papo com o Puc Neri, que era o pintor de arte, lá na Viradouro, quando eu estava trabalhando com o Joãozinho 30, dois anos antes, e esse enredo ficou na minha cabeça, né, tanto é que no texto do enredo, o argumento principal vem com o nome do Puc Neri, que é um grande amigo, um artista maravilhoso, e o Puc Neri me apresenta, nesse bate-papo, o Arthur Bispo do Rosário. Na verdade, nós estávamos conversando sobre o Arthur Bispo do Rosário, e num determinado momento, o Puc Neri falou, poxa, isso podia virar um enredo, né, falar, ao invés de falar só do Bispo, falar dos loucos como um todo. E a partir daí eu comecei uma pesquisa, né, e como todo projeto acaba, as coisas acabam vindo, assim, quando o projeto é de sucesso, nessa pesquisa minha irmã tinha um amigo que tinha um livro chamado Loucos Egrédios, Loucos Egrédios, e a partir desse livro, onde você tinha vários loucos, eu consegui descobrir alguns personagens que o carnaval desconhecia. Mas a minha ideia mesmo era fazer um carnaval de personagens, um enredo de personagens, que é uma característica minha, e aí eu trago os personagens de fácil entendimento. Eu abro com Dona Maria Louca, depois eu falo do Fantasma da Ópera, que era um louco, louco pela música, loucura pela música, né, eu tinha acabado de fazer uma viagem em Nova York, tinha assistido a peça por duas vezes, então eu vim bem impregnado isso no meu inconsciente, né, e eu trouxe também muitas edições, que na época você não tinha aí a internet como você tem hoje, com esse universo aberto, então eles usavam muitos livros, né, os livros de arte, então eu trouxe bastante referência no Fantasma da Ópera, e coloquei aí uma forçada de barra, do louco pelas músicas, o Fantasma da Ópera, depois o menino maluquinho, né, pra poder agradar um pouco as crianças também, e aí tem a presença do Ziraldo no desfile, é muito interessante, e aí tem o Lundins, que era o bailarino russo que enlouqueceu pela sua genialidade. É isso aí, Mauro, como você falou, serão os personagens que estão ligados ao que chamamos de, entre aspas, loucura. É a contribuição dos artistas e personagens da literatura. Enredo, olha, que poderia ficar meio louco, não? Mas não ficou não, viu, foi muito bom, carnavalizadíssimo, vocês vão ver, muito alegre também, e com o talento inigualável do Mauro Quintais, e a ousadia e postura de uma escola que não tava pra brincadeira esse ano aí não, viu? Subbora! Música Os Napoleões, na comissão de frente, uma comissão de Nino Giovanetti, que já nos deixou, mas foi um parceiro durante anos, nas minhas comissões de frente, e eles representavam aquela figura estereotipada do Napoleão, né, que todo louco tinha mania de ser Napoleão, e trazia o número 22 nas costas, no resplendor, que era o número da doença, o código da doença. Então nós abríamos com essa comissão de frente, com Nino Giovanetti, uma comissão divertida, que você dava o cartão de visita dizendo que ia ser um enredo divertido. E é bem divertido também, Mauro, ainda mais com o nome, né, Lelés da Cuca, adoro. Tem aí o Freud, o pai da psicanálise, de preto, o próprio coreógrafo. Comissão de frente maravilhosa nas cores de bebê. Eles aí, nos cavalinhos de pau, é muito cômico, gente. E é meio salgueiro, 96, né, no costeiro. Nossa, essa comissão é uma ternura, não é? Nota 10, assim, garantida. Tínhamos o Portal da Loucura, né, com a frase... Ou até o Portal, que na entrada de um hospício na Europa dizia, nem todos que aqui estão são loucos, nem todos que são loucos estão aqui. Inclusive essa frase está no samba de enredo. Por isso esse Portal, né, como se nós estivéssemos entrando dentro da loucura através do Portal. Isso mesmo, e o Mauro também traz os anjos aí nas laterais, que são eles, os anunciadores da loucura, né? É um início bem imaginário para a viagem ao inconsciente. E aí no meio, nada inconsciente, saindo do Portal, é o tigre, nervosíssimo, raivoso e bem feito. O símbolo maior de PP, mostrando aí as garras na avenida e doidinho pra ganhar o carnaval, tá? Como fala o samba. O nome da escola aí na frente, bem bonito também, bem feito. Muita fumaça pra deixar tudo cênico. Aí a destaque Karina Lambelle, com a fantasia Loucas Mentes. Lindíssimo, resplendor aí todo, vermelhão, bem empregado. E os loucos aí na lateral, hein? Olha que delírio! São as imaginações de Mauro Quintaz em 97, numa escola até então desconhecida e fazendo todo mundo pirar nesta avenida. É, o setor dos delírios da rainha Maria Louca. Ela imaginando o que encontraria no Brasil. Por isso a ala Fauna Louca. É como se fossem os nobres aí devorados por animais daqui, uma loucura, né? Fantasia com esse posteiro que é um olhão, roxo e dourado, meio nobres e meio carnívoros. A primeira ala, na verdade, era pra ser a ala de Baianas, mas devido ao atraso elas estão lá atrás. E esses aí são os Napoleões, cores quentes, o chapéu característico de Napoleão. Eu gosto aí das plumas em laranja, que formam um conjunto muito bom. Vocês vão perceber que é uma mistura de figurino com fantasia. É uma coisa lúdica mesmo, pra combinar com o enrito. E as baianas! Mas a Dona Maria, a Louca, mais nada louca, é essa fantasia muito requindosa, hein? Rosa, vermelho, branco e dourado. E eu gosto muito aí dos tules, que são franzidos aí na barra da saia. Muito legal, né? Ah, o Brit é meio grande, sabe? Pra baiana, meio que sufoca um pouquinho, mas não tem problema não. Eu acho que encaixou bem a coroa na cabeça, é o que eu mais gosto. E o giro tão singelo aí, olha gente, o giro das maravilhosas senhoras de São Gonçalo. Em 96 elas ganharam o estandarte de ouro, viu? E aqui elas queriam de novo repetir o prêmio, fizeram um juiz a isso. Não ganharam, quem ganhou foi a Imperatriz. Mas essas aqui ganharam o nosso coração, porque é um espetáculo de roupa. Ainda bem que deu tempo, né? Se não já pensou a escola desfilar sem as suas baianas, ainda mais com a fantasia dessa? Que bom que tudo se encaixou. Louca Flora, era o pesadelo dos portugueses. É como se eles tivessem a certeza que encontrariam monstros aqui, viu? Em terras brasileiras. O mal quebra aí com o verde muito bem colocado, os costeiros são ótimos, né? Com as plantinhas aí que queriam comer tudo e todos. Segundo o carro, que é a Dona Maria, a louca. Todo cheio de plantinhas carnívoras, loucas pra devorar tudo que viessem pela frente. Parece de verdade, hein? Na frente a Solange Gomes aí de branco, cê sabe quem é, enfim. Ela sempre saía na PP. Sempre fiel. Dona Maria Louca, representada pela Ângela Leal. Nós tínhamos muitos artistas nesse contexto. E ela tá linda, né, Mauro? Fazendo aí a personagem muito bacana, uma grande atriz. O carro também tem aves, a flora do Brasil. Esse enorme pássaro aí, parece aqueles personagens, né? De desenho. Eu acho que serviu bem aí como queijo da alegoria. E as composições aí, hein? Divertidíssimas de plantas carnívoras. Acho ótimo. E aí embaixo as composições de nobres, como se fossem devoradas por estas plantinhas. É um carro voltado mais pra criatividade. E o Mauro conseguiu. Depois, o Fantasma da Ópera, que era a loucura pela música. O personagem enlouquece nesse universo da música. Era uma coisa muito popular na época, por isso que eu trouxe. É isso aí, o setor do Fantasma da Ópera, com a ala partitura. No costeiro são as escritas da ópera. O vermelho aí sempre estará presente. Show de fantasia. Sons da loucura, com as claves do piano e o órgão no costeiro. Eu acho essa fantasia bem resolvida. Com muito brilho, é que o Fantasma era um compositor que tocava órgão. Por isso, esse costeiro acha as cores bem pregadas. E vocês podem perceber, as fantasias, a maioria tem capas, vocês sabem, né? Que deixam os figurinos com esse ar de sultosidade. Aí a amiga máscara, é que o Fantasma assombrava a ópera de Paris. E usavam a máscara porque não queria mostrar o rosto deformado. Mas nada reformado é essa fantasia. Olha essa máscara sombria e lindíssima. As plumas pretas com volume, né? Dando toda a dramatizade do tema. Essas cores azuis nas vestes também nascem uma combinação perfeita. Além das máscaras do próprio componente. Eita, coisa boa! Terceiro carro, Fantasma da Ópera. Quem nunca ouviu falar? É a reprodução da Ópera de Paris, onde se escondia o fantasma. O carro dark, com destaques em preto, dourado e azul. Muito inseridos, todos cantando muito. Embarcaram na loucura. Que contexto! Um carro muito misterioso, né? Com bastante fumaça. Como se fosse a ópera mesmo. Eu gosto muito da alegoria. Percebo que elas não são grandes. E é por isso mesmo que são muito boas. E como diz o Samba, nem todos que aqui estão são loucos. Nem todos que são loucos. Aqui estão. E segue a ópera. Depois a gente traz de Cervantes Don Quixote. Que é um personagem bem ligado à loucura. Sem dúvida nenhuma, né? Essa coisa quixotesca. Essa coisa de você visualizar nos moinhos os dragões. Enfim. A figura de Don Quixote era muito popular. Ligada ao universo da loucura. E vem Andréia e Toninho, o primeiro casal. Ela que era a segunda porta-bandeira lá em 96, na Portela. E ele já estava em IPP. Os dois vêm no setor de Don Quixote, nas cores da Porto da Pedra. Eu gosto muito da roupa dele. O adereço de cabeça que vai até o costeiro. Acho ele elegante. Acho muito bom. A dela é interessante. Só que eu acho que deveria ser mais rodada essa saga. E talvez faltou mais simposidade também. Porque pra primeiro casal, deveria colocar algo mais assim... Chamativo. Digamos. Mas é uma simpatia. Os dois, viu? Fizeram muito e muito bem o seu papel. A loucura que é essa vida. Vem, 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 vem. Vem todos que aqui estão, são loucos. Vem todos que são loucos. O que é? A questão de te levantar e sanidade. A teus e a paridade não as mãos. Esses são os moinhos, que é o galante Don Quixote, que queria impressionar a sua amada do Cineia. Onde ele achava que os moinhos de vento eram inimigos. E por isso aí, foi uma louca batalha. Aí os moinhos de vento, em marrom e laranja, também uma fantasia levada pra criatividade. Ela não é minha favorita, mas também não agride. Gosto da cabeça aí, como se fosse um monstrinho engolindo os componentes. A bateria é o próprio Don Quixote, né? Fantasia mais do que maravilhosa, essa fantasia é tudo de bom. Bateria que sempre vinha nas cores de PP. E olha no conjunto, olha que bacana. Vê se não é nível de escola veterinérrima nessa avenida. E como rainha de bateria, a Cláudia Mauro, também fiel à PP, desfilou muitos anos aí. Simpaticíssima, uma grande atriz e sambava bem, viu? Super amiga de Mauro Quintais. Não é mesmo, Mauro? Já fez entrevista com ela, bem legal. A bateria de mestre Cosme, ele que estava também na PP em 96, aqui ele faz um bom trabalho. Tem um gingado louco essa bateria, no bom sentido, porque é muito viva, podem perceber aí, você está percebendo. É uma bateria que não atravessa em momento algum, ela não é cansativa e nem é arrastadinha naquele pretexto. Vocês sabem, de dizer, ai, é cadenciada, né? Aqui ela trouxe uma batida necessária e tem um fator interessante que eu acho, que são as pausas entre os réfrons de cabeça. Acho uma sacada gigantesca, viu? Muito boa a bateria é, acho uma das melhores do ano, porque em 97 muito samba não funcionou, tá? Podem assistir aí. Esse aqui, o samba de Vadinho, Carlinhos e Pinto, funcionou e muito, meu camarada. E quem sabia na plateia, cantou. E quem não sabia, aprendeu com certeza e não parava de cantar. O refrão fortíssimo, eu canto, eu pinto, eu bordo, sapucaí, é tela. Os dois refrões são fáceis de cantar, a letra é leve, com uma inteligência assim, que vai falando muito bem o enredo e cada personagem que o Mauro colocou aí. O ritmo é envolvente, não é, menino? É um pouco grande o samba, mas você nem percebe. Em algumas partes é levado ao infantil e quem ouve pela primeira vez entende de imediato o enredo. E quem brilhou pra deixar melhor o samba foi o Vantui, que hoje tá na Tijuca. Ele tava aí desde 95 e quer saber de uma coisa? Eu acho ele a cara da Porto da Pedra. Você deveria voltar, tá? Mas enfim, uma voz grave que a gente conhece de longe, não é? Vantui, um dos grandes intérpretes que temos, sempre concentrado, competente, gosto dele aqui. E ele arrebenta. Adoro, adoro! A loucura que é essa vida, tem dor, tem dor, tem dor dos que aqui estão. Aí os dragões, todos de Don Quixote, um dragão bem feroz aí em cima. Olha que expressiva a escultura do dragão. Divertida também. Quarto carro, que é o Don Quixote. Olha ele aí em cima, pronto para a batalha. Muito bem feita também a escultura, né? O Mauro afirma que é uma das grandes referências do enredo. E aqui ele ganha um carro grande, arredondado aí na frente, o piso em preto. É o cenário da batalha imaginária de Don Quixote. Aí o ator aquele que fez o sítio do Icapal Amarelo, que eu não estou lembrando agora o nome. Representando bem aí o personagem. Talvez você possa achar assim, nossa, faltou iluminação, né, nesse carro. Mas eu acho que para mim está ok. Pode até faltar alguma coisa. Mas nem sempre iluminação com disco ou tema. Aqui está propício. Metamorfose, essa ala maravilhosa, em rosa com esse costeirão, com as caras aí gritantes, viu? Olha que trabalho bacana de barracão. Essa é a minha ala favorita. Que ala show de bola, hein? É o setor do Raul Seixas. O maluco, beleza? Exame. Atrás da ala, eu nasci há 10 mil anos atrás. Acima é a ampulheta. Eu gosto muito das plumas aí do costeiro. Eles são meio magos. Também muito boa e dentro da intenção do enredo. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. É a mosca louca. Essa ala aí com essas asas esvoaçantes da mosca. Muito engraçado também, né? É um ótimo efeito. Olha aí, gente. Quinto carro, o próprio Raul Seixas. Ele vem aí numa escultura muito perto da realidade. Tá bem feita. Com o seu óculos inseparável, né? Segurando o violão. E na outra uma pirâmide. E na frente tem o famoso Serguei. Saudoso já. Enlouquecido aí. Com esse jeitinho. Eita figuraça. O carro tem partes boas e outras mais ou menos, né? Eu acho que tem muitos elementos diferentes, né? Dá essa sensação que pode faltar alguma coisa, sabe? Mas eu acho que na leitura tá bacana. Na leitura tá legal e segue o baile. E essa ala é o olho maior que a barriga. Tá ótima aí com o olhão. Os relógios, as carinhas e o rosa choque chocando na avenida. Lindamente. Aí trazemos pras crianças o menino maluquinho, a figura do menino maluquinho. Esse personagem famosíssimo do Giraldo, que até hoje ele é consumido pelas crianças. A figura do menino maluquinho, que teve um acompanhamento do próprio criador, o Giraldo, na escultura. Tinha dimensões a serem seguidas. Então foi muito bacana interagir com esse mestre, o Giraldo. E a presença do Giraldo e do Samuel Costa, que é o ator que interpretou o menino maluquinho no cinema, é uma das imagens do Carnaval 97. Esse é o meu carro favorito. A escultura do menino maluquinho é perfeitíssima. Eu amo aí também os lápis aí em cima. Um carro muito limpo nas formas. As composições aí de menino maluquinho, né? Um carro muito feliz, assim como todo desfile, e ele merece palmas. Congrecheiros! Aí eu trago o Nijinsky, que era o bailarino russo que enlouqueceu pela sua genialidade. E aí eu escolhi justamente a Pré-Middy do Fauno, o balé do Fauno. É isso aí, o grande bailarino russo, por isso essa ala verde linda, né? Eu acho uma das mais ricas, gosto dos costeiros do Mauro, bem arredondados e que causam mesmo nesta avenida. O Fauno, uma das grandes coreografias que polemizou, por ser um balé sensual pra época. O chique aí do Fauno, né? E os costeiros continuam na grandiosidade dos figurinos. Sexto carro, que é o balé do Fauno, em estilo Arnouveau, que é a réplica do teatro parisiense, onde lá em 1912 o balé prelúdio do entardecer de um Fauno polemizou. Nossa, foi polêmica! Então aqui, esse carro bem teatral, onde tem um piso todo em roxo, cores meio dark também. As formas da apresentação do balé com faunos. E o que eu mais gosto é aí, ó, a representação do balé mesmo, com esses componentes aí atrás. O carro, como é o tema, é realmente bem teatral. O azul bem usado. E o carro, interessante, né? Porque ele é meio baixo, muito baixo também. Só essa parte de trás que não. Gosto bastante. Os anjos anunciadores, trazendo o artubispo do Rosário, reconhecidíssimo no mundo das artes plásticas. E estão aí os anjos bem leves, mas com grandiosidade no costeiro. Olha aí. Eu gosto de costeiro transparente, gente. Eu acho que dá efeito. E aqui o Mauro suaviza as cores e que ficou numa qualidade sem igual. Olha aí, o prata na cabeça e no costeiro é bem lindo, né? As arlindices maravilhosas. Quase um bispo, essa ala amarela bem animada e uma fantasia também no estilo das outras. Parece que a gente já viu ela aqui, né? Mas acho que não. Eu acho que o tempo tá louco já. É o enredo. Aí a ala arte do bispo, onde no costeiro tem a frase, minha missão é representar a existência da terra. Então as asas bem barrocas aí na ponta e uma fantasia bem diferente das outras. Aqui traz várias bandeirinhas coloridas e eu destaco a animação dos componentes, porque o desfile foi só crescendo. E essa ala aí, hein? A camisa de força, que era um método antigo de terapia. Que absurdo, né? Aqui é uma crítica. Como que essa ala já pensou em desfilar assim, hein? Último carro, o bispo do Rosário. O carro é como se fosse uma grande catedral. São os anjos anunciando a entrada do bispo nos seus delírios. Uma enorme alegoria, eu acho bem barroca, bem impactante. Pena que não é mostrada assim nos detalhes como queria, não sabe? Mas dá pra ver que é um carro competente, eu gosto das cores bem misteriosas, assim como é todo desfile. Os vitrais, vitrais, você sabe, sempre fica bonito, é uma bela alegoria. A gente pode até achar, né? Que poderia encerrar de outra maneira, talvez com a loucura do carnaval. Mas o Mauro quis encerrar com ele, um grande personagem muito importante da história das artes. Só que aí, na parte engraçada, ele encerra com os loucos varridos. Eu acho ótimo esse link aí com os garis. Uma comédia, né? Encerrar assim. Essa ala também tá bem pra cima, chamando a galera pra cair na loucura de Pepe. Porto da Pedra, então, sendo a terceira escola, surpreendeu, gente. Ninguém imaginava uma apresentação tão gloriosa assim. Porque até então, ela não tinha peso. Mas trouxe um enredo ousadíssimo, com uma plástica cheia de requinte, originalidade e diversão. O samba foi muito funcional pra tudo aquilo que a escola esperava. Casal bacana, mas não chega a ser um dos melhores do ano, tá? Mas tá dentro. Bateria enlouquecendo a passarela, como diz o samba, né? E como diz o samba, a escola pintou e bordou. E aí vamos pro momento da apuração. A Pepe estava confiante, porque fez um belo trabalho. Apuração com descarte dá menor nota, então eu vou falar somente as válidas, tá? Eis as notas. Nas alegorias teve um 9,5, quer dizer, um 9,5. Eu não tiraria, viu? Bateria, um 9,5, também achei exagerado. Teve bateria que teve 10 sem merecer, tá? Harmonia, um 9,5 e um 9. Talvez 9,5 ok, porque harmonia tem momentos explosivos e outros não. Mas também não chega a ser 9. E o resto foi tudo 10, com uns 9,5 aí perdidos e descartados. Pepe, então fica em quinto lugar. A campeã absoluta foi a viradora com o desfile histórico das luzes e das trevas de João. Vice a mocidade, terceiro a manga, quarto beija-flor e Pepe completando as campeãs. Naquele ano eram só 5. É uma colocação justa pra Pepe? O que você acha? Comenta aí. Vamos lá. Visão pessoal. Pela comparação do ano, eu acho a Pepe melhor do que a beija-flor, tá? A mangueira é quentíssima, mas tem erritos graves, vocês sabem. Talvez a Pepe em quarto ou em terceiro tava ótima, porque não tinha pra ninguém. Ou era viradouro ou era mocidade. Mas, pra escola, aqui na ocasião, foi super comemorado, gente, esse quinto lugar. Voltar nas campeãs no mês de 16 escolas no seu segundo ano, após sua estreia. E empatar com a Imperatriz Leopoldinense, que nessa época aí, quem viveu sabe, era difícil bater a Imperatriz. E o grande bicho papão na época. Então é pra comemorar mesmo. Foi uma apresentação, assim, brilhante da Escola de São Gonçalo, e um dos maiores trabalhos do querido Mauro Quintais, o nosso convidado de hoje. E como você percebeu, ele fala desse desfile com muito carinho, com muita emoção, e tem que se orgulhar mesmo. Porque é um dos grandes momentos da Sapucaí da década de 90. Essa surpresa tão linda, que a comunidade de São Gonçalo só contribuiu para o nosso carnaval. Então, um brinde pra essa loucura bem gostosa. De Pepe e de Mauro Quintais. É pra vocês! É isso, galera! Essa é a resenha especialíssima da semana de carnaval, hein? Chegou o nosso momento! É carnaval! Então é hora da gente se jogar mesmo! Eu estarei nessa pouca aí, tá? Quem estiver no setor 6, quiser dar um chega junto, chega junto pra gente se jogar e falar muito do que passar na nossa frente, porque, olha, será uma grande emoção esse carnaval 2022. E também fiquem ligados sábado e domingo, que eu farei um levantamento, digamos, de tudo que passou na avenida, tá certo? Sábado não tem o não colou, mas tem a gente trocando ideia do que vimos na primeira noite de desfiles. Não, tá todo mundo com ansiedade tão grande, hein? Tá todo mundo ansioso. Quem é que vai ser a campeã? Lembrando que quem for a campeã, independente se mereceu ou não, ela vai vir como resenha, tá? Tanto o Rio como o São Paulo, beleza? Então é isso, eu já estou indo porque hoje não tem people, tá bom? Tchau! Ah, minha gente, tem sim, viu? Eu estava aqui vendo essa loucura de desfile e eu não acho bom, tá? Eu não acho divertido, eu não acho original, eu não acho bonito. Tem outro desfile melhor, tá, querido? Um desfile que deu certo, que é o Império Serrano com o Beto Carreiro. Acho melhor. Bye, bye! Tem Beto Carreiro aí do Não Colou, tá? Dá uma conferida lá, beleza? Gente, agradecendo muito o carinho de vocês. Não esqueçam do like, comenta, compartilhe nos seus grupos da vida de WhatsApp, que tem vários, né? Compartilhe aí, tá certo? Pro canal continuar com bastante conteúdo pra vocês, ok? Um grande abraço e viva o Carnaval! O trabalho que a gente vem desenvolvendo, a diretoria quer o título, a comunidade quer o título, a comunidade quer o título. E a gente tá desenvolvendo, a gente tá com um dos melhores carnavalistas da cidade, e a gente tá desenvolvendo um trabalho no barracão, na quadra, pra ganhar. Tendo em vista o que tá sendo feito no barracão, tendo em vista o que tá sendo feito na quadra, qual o somatório que você faz disso tudo em termos de desfile da Porto da Pedra? Olha, você sabe que a escola é de comunidade, e toda escola de comunidade tem muito chão. E nós temos feito ensaios técnicos lá, a escola tá ficando preparadinha pra entrar na avenida, e com essas alegorias que você tá vendo, com as fantasias que você já viu, eu acho que a gente vai, com certeza, com todo respeito, mas disputar o título. A Porto da Pedra seria, nos anos 90, que foi a Beija-Flor nos anos 70. Você concorda ou acha que há um exagero nessa afirmação? Olha, se a gente guardar as devidas proporções, eu acho que não é exagero não, é por aí mesmo. Nós estamos vivendo uma outra era. Quer dizer, as modificações que a Beija-Flor fez naquela época, não seriam as mesmas que nós estamos fazendo. Mas a nível de carnaval, de contexto de carnaval, o Porto da Pedra está também inovando, e o futuro dirá. O ano todo, a gente vem sério de trabalho o ano todo, agora a gente tá botando pra fora as alegrias. A gente vem pro... nós viemos pro grupo especial pra fazer um trabalho sério. É um presente de São Gonçalo pra Marral, né? Isso já vale todo o trabalho do ano todo. Campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Obrigado.